Senador Ronaldo Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é impressionante, senhor presidente, a falta de foco dos senadores no momento da crise, dos senadores da base da ex-presidente Dilma. Vejam bem o que eles estão discutindo aqui, reajustar salário de defesoria pública. Vejam bem o que eles estão discutindo aqui. Só que no governo da presidente Dilma, durante três anos, não se reajustou nem um centavo o Serviço Nacional, que trata exatamente do atendimento para os pacientes com problemas renais, especificamente a hemodiálise. Nos três últimos anos do governo do PT, foi zero de reajuste. Hoje nós temos 120 mil brasileiros tendo que recorrer ao serviço de diálise, onde todos estão fechando. Hoje uma sessão de diálise recebe o serviço em torno de R$ 179. Todos os serviços, as clínicas de serviço de diálise no Brasil estão fechando. No estado de V. Exª, senador, existe apenas um serviço de nefrologia, que faz diálise peritonial na capital. No estado da Amazonas, apenas um. No Ceará, acredito que são milhares de quilômetros que o cidadão tem que fazer, três vezes por semana. Nós estamos vivendo o caos da saúde. As pessoas estão morrendo, não tendo direito a ter acesso a uma diálise peritonial, a uma hemodiálise. E veja bem, nós estamos com 120 mil, dependendo dessas máquinas que estão hoje fechando no Brasil, e nós temos 5 milhões de brasileiros na fila para poder avançar, infelizmente, num processo de deficiência crônica renal. Então, senhor presidente, não é possível que nessa hora essa casa vá pensar em reajuste de quem tem estabilidade em detrimento da saúde que está totalmente sucateada. Eu recebi hoje, senhor presidente, o representante da Sociedade Brasileira de Nefrologia. Os dados são estarrecedores. O cidadão no interior de Alagoas tem que andar três vezes por semana, 200, 300, 400 quilômetros, numa Kombi ou numa van, voltar para casa debilitada e dois dias retornar de novo. Essa é a vida que nós estamos assistindo. Esse é o Brasil como ele é. A vida como ela é, é esta. Agora, será possível que as corporações vão ter o poder de poder sequestrar essa casa e pautar aquilo que interessa algumas corporações aqui? E a saúde do cidadão fica onde? Cadê o reajuste? Está aqui os dados oficiais do governo. Aqui, três anos que não tem nenhum reajuste para a tabela da hemodiálise no país. Todas as clínicas de nefrologia estão à venda, sucateadas. É preciso essa casa ter a coragem de dizer que nós vamos tratar do que seja prioritário. Isto aí não é pauta prioritária em lugar nenhum, senhor presidente. Se nós quisermos mostrar que temos aqui uma postura corajosa, cada um deve dar sua cota de contribuição. Poder cortar na carne, poder fazer desta casa também um exemplo daquilo que deve ser cortado para superarmos um processo de crise que nós estamos vivendo. Não é essa pauta agora que aumenta o reajuste de quem tem estabilidade para uma classe e para outra, porque tem o poder de mobilizar sobre Brasília? E os cidadãos que estão nas filas hoje da hemodiálise, do pronto-socorro, dos hospitais do Brasil hoje, eles vão recorrer a quem? Qual é o lobby deles aqui? Ministro da Saúde. Eu tenho paciência para ouvi-las. Se mais dentro do prazo regimental. Eu peço, por favor, que respeitem o direito à fala. No momento, o presidente me concedeu a palavra. Ao presidente da República, ao presidente do Senado, tem a prerrogativa de cortar a minha fala. Aceito a decisão do presidente. O presidente me concedeu, ele saberá interromper no momento certo. Mas, por favor, vamos manter uma regra, que é uma regra primária de educação, está certo? Enquanto um fala, o outro escuta. Então, senhor presidente, a ponderação que eu faço com a vossa excelência é inadmissível nós priorizarmos aqui reajuste para quem tem estabilidade, em detrimento de uma situação caótica com que passa a saúde brasileira neste momento. Relato apenas um item. Discutiria outros temas de outras especialidades. Apenas a área da nefrologia. Hoje, sucateada, acabada, fechada. E eu pergunto, onde é que estão os lobistas dos cidadãos com deficiência, com sequela crônica de rim, para poder aqui cobrar o reajuste da tabela? Onde está essa estrutura? Cabe aqui ao Senado Federal defender aqui quem já tem estabilidade para ser reajustada? Não é? Esse é que é o problema. É o problema da falta de prioridade. Não é? Quem vetou dinheiro para a saúde foi exatamente o governo que está sendo instituído. Essa é a realidade. Porque nunca tivemos um orçamento para tal. Por isso, senhor presidente, eu agradeço o tempo que a vossa excelência me concedeu e dizer que não é prioritário aqui, está certo? Quem já tem estabilidade, em detrimento da saúde da população brasileira e dos 12 milhões de desempregados pelo processo da mais ampla corrupção instalada no país. Senhor presidente, desculpa, não dá para escutar. Não dá para escutar, senhor presidente. Não dá para escutar, senhor presidente. É impressionante, senhor presidente. São os mesmos personagens. Eu me lembro aqui a votação do judiciário no ano passado, que era aumento de mais de 70 e tantos por cento. Era pauta-bomba. Essas mesmas figuras fazendo discurso aqui, aí de uma hora para outra entenderam o que é responsabilidade fiscal. Então, sinceramente, senhor presidente, é que passa até para a gente, é uma agressão a forma como foi feita essa intervenção. Todo o tempo, se tinha alguém que construía a pauta-bomba aqui, são essas figuras. E de uma hora para outra acordaram. Estão pensando em responsabilidade fiscal? É o mínimo, senhor presidente, pedir coerência aqui. Não dá para mudar de posição de três meses. Tem uma posição aqui e agora, porque o Temer assumiu, de uma hora para outra mudam radicalmente. Então, por isso, eu faço aqui esse protesto contra essa fala anterior, senhor presidente.